Festa de inquérito vacinal, né? O Ministério da Saúde busca fazer esse levantamento. Quem vai dar os detalhes pra gente é aqui a Carla Antonieta Amorim, que é professora de enfermagem da UFG e supervisora também desse projeto regional. Bom dia pra senhora. Primeiro, explica pra gente o que é esse inquérito, qual que é o objetivo. Bom dia a todos. Então, o objetivo desse inquérito é conhecer a situação vacinal daquelas crianças nascidas em 2017 e 2018 de todas as capitais do Brasil. Esse inquérito já iniciou em janeiro, em outras capitais, e em Goiânia teve início no dia 29 de junho. Tendo essas informações, facilita ali num plano de vacinação, qual que é o objetivo de se obter essas informações? A partir dos dados que serão coletados, será possível ter então um diagnóstico de como que está a cobertura vacinal dessas crianças. Por meio desse diagnóstico, então medidas mais efetivas poderão ser tomadas para minimizar esse declínio que a gente vem observando nos últimos anos em relação às vacinações, principalmente na primeira infância. Agora, aqui em Goiás, duas mil crianças, né? Devem ser coletados os dados dessas crianças. E como que vocês fazem? Existe o agendamento ou não? Vai batendo de porta em porta? Como que funciona? O Ministério da Saúde, ele teve acesso aos endereços das crianças nascidas em 2017 e 2018. Então, um sorteio foi realizado. Por meio desse sorteio, estão sendo realizadas visitas domiciliares. E aí sim, fazendo o convite para essas mães. Mas também é importante mencionar que durante essas visitas, caso o entrevistador identifique uma criança vizinha, que nasceu também no ano de 2017 ou 2018, essa criança também poderá ser convidada para participar do inquérito. Agora, sempre existe aquele receio das famílias, às vezes de abrir a porta ali e não conhece. Como que a pessoa pode identificar que realmente é um funcionário ou uma pessoa que está trabalhando ali nesse inquérito? Nós entendemos perfeitamente todo o receio da população. Mas existem vários canais de comunicação que a população pode buscar. Existe o 136, que é o telefone do Ministério da Saúde. O 0800, que também é o telefone da Science, a empresa contratada para realizar em longa essas pesquisas. Então, as pessoas podem ligar, saber um pouquinho mais sobre esse projeto, identificar o entrevistador que está ali na porta da casa dela. Além disso, todos os entrevistadores estão identificados com a camiseta do projeto, com o crachá. Então, todas essas medidas de segurança foram tomadas para, então, iniciar esse projeto. Tá certo. Muito obrigada pelas informações, Juliana. E fico alerta, né? Eles estão fazendo esse levantamento, até porque muita gente tem deixado de levar as crianças para se vacinar. E é muito importante manter a caderneta de vacinação em dia, né? A gente fala muito de Covid-19, mas existem outras doenças que matam, doenças que já tinham sido erradicadas, que estão voltando. Então, é muito importante levar as crianças aí para se vacinar, Juliana. Obrigada, Patrícia. Obrigada pelas informações. A nossa entrevistada também. Vale lembrar, né, que a gente pode mudar a vida de uma pessoa pela simples falta de uma vacina que a gente, como mãe, deixa de dar ao nosso filho. Então, é importantíssimo isso aí, a gente sempre colaborar com essas informações também, né? Obrigada. Obrigada.